Nos últimos dias o Flamengo anunciou o atacante Pedro Rocha como o principal reforço para a temporada 2020. O jogador teve bom desempenho com a camisa do Grêmio, mas decepcionou com a camisa do Cruzeiro. Mas e você aí, conhece o mais novo reforço do Mengão? Antes dos gols e lances de Pedro Rocha, esse vídeo é oferecimento de OneFootball, tudo sobre futebol, no primeiro link da descrição. Pedro Rocha é um jogador de força e velocidade e se destacou no Grêmio fazendo jogadas como essas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Arogo! 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 Vamos lá. E aí, o que você achou do Pedro Rocha? O Mengão fez um bom negócio? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Prorrogação. E aí, o que você achou do Pedro Rocha? E aí, o que você achou do Pedro Rocha? E aí, o que você achou do Pedro Rocha? E aí, o que você achou do Pedro Rocha?